Em junho, a balança comercial registrou um saldo positivo nas exportações. Em junho, as exportações somaram 32 bilhões e 675 milhões de dólares e as importações 23 bilhões e 800 milhões de dólares. Com isso, a balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 8 bilhões e 800 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Economia, é a primeira vez que o valor de exportação ultrapassa 30 bilhões em um único mês. E o número representa um aumento de 15,6% em relação a junho de 2021. A expansão da exportação foi puxada principalmente pelo setor agropecuário e da indústria de transformação. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o saldo positivo chegou a 34,2 bilhões de dólares, um crescimento de 19,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o encerramento de 2022, o Ministério da Economia revisou para baixo a previsão de superávit comercial. A estimativa é de um saldo positivo de 81,5 bilhões de dólares. Pela previsão anterior, o valor superava 111 bilhões de dólares. O Brasil tem uma importação que é bastante distribuída, principalmente de produtos industriais. Uma despesa maior por conta de preços crescentes, em razão do conflito entre Rússia e Ucrânia e de todas as disrupções que observamos nas cadeias de suprimentos.